Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos agora entender o procedimento para baixar, fazer o download e a instalação do QGIS. Bom, se a gente colocar no browser do nosso navegador, a gente colocar QGIS Download, aqui a gente pode vir aqui, Download QGIS, ele vem direto aqui nessa página oficial ou direto no browser, né? Download QGIS.org, também ele vai para a mesma página. Essa página oficial, para fazer o download, a gente observa que a gente tem algumas versões, essa 3.4 é a versão mais recente. E nós temos essa outra aqui, que é uma versão 2.18, que ela é super estável. Já é muito testada, enfim. A gente fica com essa, que no caso aqui dá 3.4, mas ela vem sofrendo várias atualizações. Então, sempre vai ter uma versão mais nova. Então, é só a gente verificar a configuração do nosso computador, né? Se ele é 64 bits ou 32 bits. A gente verifica isso dando uma olhada nas propriedades do computador, do sistema. A gente verifica quantos bits, aqui no meu caso, então ele é 64 bits, mas vocês olhem lá no sistema de vocês, qual que é a versão que vocês têm que baixar. Então, é só clicar aqui e ele vai, então, começar a baixar o instalador. Essa mensagem aqui é só fechar, ou claro, se vocês quiserem fazer alguma doação, né? Para o que diz, ou senão a gente fecha. E espera um instalador abaixar. Então, com o instalador abaixado, é só seguir na pasta, né? Onde vocês baixaram. Executar um instalador. Essa versão 3.4, na verdade é 3.4.4. É só permitir, então, que seja instalado. E seguir com as instalações básicas, né? Sempre colocando próximo, próximo, próximo. Ao finalizar todo o processo de instalação, que pode levar alguns minutos, né? Eu pausei o vídeo aqui para terminar a instalação. Ele cria na área de trabalho uma pasta com o nome que é giz. E dentro dela, ele tem, então, vários arquivos. E a gente entra nesse QGIS Desktop. Para poder, então, abrir o programa e verificar se tudo foi instalado direitinho. Essa versão 3.4.4, ela é chamada de madeira. E aí, então, essa é a forma de baixar e instalar o QGIS. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí, então... E aí, então... E aí, então...